aí pessoal beleza aqui na cidade de rifaina são paulo gravando aí pra vocês mais um vídeo aí no canal hoje é uma quinta-feira tudo tranquilo aqui em rifaina né de semana tem umas nuvens ali aqui dá muito movimento dia de final de semana né feriado agora sim meio de semana quando tem nada é tranquilo tranquilidade total você quer tranquilidade um lugar parado mesmo e quer passar uns dias assim vem vem pra uma cidade assim que você não vai se arrepender você vai ter tranquilidade tem muita coisa assim mais tranquilidade mas venha numa época assim fora de férias fora de calor né e assim vocês podem ver aqui que tem essas essas faixas aqui né tá interditada a parte da areia aqui a gente não pode ir tá igual no litoral paulista aí no mar que tá tudo liberado e tal aqui não pode não tá podendo aqui vai desde quando começou a pandemia mais ou menos travaram aqui a parte da praia aqui a praia parte de cima dos quiosques aqui tá tudo liberado né e se você também tiver cacife também pra alugar uns ranchos ali do outro lado da represa você tem uma represa particular né aí você nada fazer o que você quiser mas tem que ter um cacife porque pra alugar um rancho do outro lado ali da represa não tá tão barato mais né é caro não consigo falar pra vocês o preço assim como propriedade quanto que é um final de semana mas um tempo atrás que eu sondei um final de semana normal sem feriado sem nada sábado e domingo é dois mil reais pra cima pra você alugar um rancho daquele ali dos mais simples hein tô falando esse valor assim dos mais simples agora se você tá tiver falando assim de ano no final de ano é sete ou oito mil reais pra cima também se você alugar um rancho daqueles então tem que ter dinheiro tá então aqui foi indo aqui em São Paulo virou uma cidade de rico pra rico é uma cidade barato não é uma cidade que é mais barata não é uma cidade cara agora porque hoje em dia na é o pessoal que tá trabalhando aí e tal nas grandes cidades e Ribeirão Preto né próximo aqui né tô falando sério próximo Ribeirão Preto Uberaba Uberlândia é até São Paulo capital muita gente vem pra cá cidades grandes procura sossego no final de semana não quer movimento carro passando toda hora trânsito então procura uma cidade mais assim né que isso aqui isso aqui tá cada vez mais difícil a gente se encontrar uma cidade cidade muito verde desse jeito né e vai infelizmente vai ser cada vez mais difícil e o homem onde onde ele vai tá querendo construir pó cimento e tudo então uma área verde assim é cada vez mais difícil então isso aqui é raro né então acaba ficando infelizmente os cidades com acesso a poucos e é claro que todo mundo pode vir aqui pegar um carro passar um final de semana mas eu falo assim pra pessoa dormir né tal não é tão barato mais então fica aí pessoal o meu relato aí fica aí no vídeo né que beleza ó abraço a todos fica todo mundo com Deus E aí